A minha compreensão é que o Senado conseguiu ser fortalecido numa hora de crise política que o país está vivendo. E ontem nós demonstramos um compromisso inarredável com o Estado Democrático de Direito. Não prevaleceu aqui nesta casa o espírito corporativista ou o interesse pessoal, ou a própria relação que tínhamos com o senador Delcísio Amaral, quando a decisão daqui foi soberana, pela maioria dos senadores e senadoras, de respeitar a decisão do Supremo Tribunal Federal que decretou a prisão preventiva do senador. E nós decidimos que a decisão do Supremo Tribunal tem que ser mantida.